Música Salve salve nação Fifeira, Paul Lugan da PL Games com mais um vídeo de FIFA 18 e hoje as recompensas do Squad Battles Estamos aqui agora gravando este vídeo, hoje é 2 do 4 de 2018 Vou dar um salve aqui em especial para o meu irmão, está fazendo aniversário hoje, valeu maninho, estamos juntos, feliz aniversário, só vamos crescer, hein moleque Estamos juntos, um abraço Manel, é o Manel meu irmão, estamos juntos Galera, o seguinte é esse O Squad Battles da semana passada, a gente abriu as recompensas do nosso inscrito e patrocinador Gamela A gente não mitou, não tiramos nada, né? Quer dizer, tiramos uma cartinha laranja lá, mas baratinha, não valia muita coisa E hoje a gente vai aqui abrir as recompensas do Squad Battles das minhas duas contas, secundária e primária Estou na secundária, daqui a pouco a gente vai para a primária E a gente vai ver aqui o que a gente vai tirar, beleza? Quero dizer para vocês que eu joguei bastante essa semana, só que faltou algumas partidas, né? Não foram todas Então eu acredito que a gente ficou na qualificação, boa? Ficamos Elite 3, beleza? Elite 3 aqui na conta secundária A gente vai brezar a recompensa aqui Eu peço perdão em vez de atores Provoi, né? Estava espirrando aqui agora É um crise de limite Por isso que eu fico assim Então tá aí, um pacote ouro raro, um pacote ouro prêmio de jogadores Um pacote ouro prêmio de jumbo E 20.800 moedas Beleza? E o elenco em destaque é do Legends United Manchester United FC Aquela galera das antigas Meu amigo Olha aí o elenco Para a gente enfrentar A gente não deixou o DG no gol Caramba Então tá aí, né? Vamos abrir as recompensas Lembrando a todos vocês que hoje A partir de hoje A gente vai estar online todos os dias no Cube TV Então, se quiser passar lá O link vai estar aqui na descrição do vídeo Você baixa o aplicativo Certo? Tem o link do aplicativo que você vai achar E tem o link do meu canal Você entra lá E assiste a gente ao vivo A gente joga muita coisa lá, beleza? Eu acho que o Pulugel vai estar jogando até outros joguinhos lá Que ele nunca jogou lá Vou tentar E só vamos Beleza? Inscreva-se no canal Acho que não precisa nem dizer, né, pessoal? Tá assistindo aí Tá no meu lado aqui Inscreva-se no canal Deixa o seu like aí, beleza? Comenta, curta e compartilha os vídeos E vamos que vamos E o sorteio ainda continua, beleza? Bele Games aí em parceria com o Alô de Games Tá sorteando o FIFA 18 A Fox One Para os subs da Twitch Até agora nenhum sub Então só posso sortear quando fechar os 20 subs aí na Twitch, beleza? Vai ter live na Twitch, pulo? Vai sim Essa semana vai ter live na Twitch bastante Acho que até mais do que no YouTube O YouTube ouro chama-se para os vídeos mesmo Ultimamente a gente tem levado muito copo white Eu tô com medo de levar o strike, né? Porque é três strikes E eu não levei nenhum ainda não Vamos lá Pacote ouro prêmio de jogadores Aqui vou começar por ele Apertei Vamos ver se dessa vez aí Vai mandar alguma coisa pra nós Apertei Vamos lá ver o que que vem Acendeu, hein? Se já acendeu tem coisa boa Tem coisa boa aí pra vir Pelo menos 83, né? É da Alemanha É o Paulo Pelo menos 83 Ação aí acendeu, né? Tá pegando alguma coisa aí As cartinhas 83 Dá pra gente vender E trocar por dinheiro O Balma O Tim Virante A galera aqui, né? De certa forma Eu vou mandar esse rapaz aqui E esse aqui pra vender O resto eu guardo, né? Amanhã tem grandes confrontos Eu não sei o que vai rolar Pacote ouro raro Pacote ouro prêmio jumbo Apertei Pacote ouro prêmio jumbo Vamos ver se vai acender de novo Se vai descer Aquele telão místico Não desceu Dessa vez Tá vendo As cartinhas raras Tá cantando Tá cantando E o Rodelin E era Era prato esse cara Era 74 Mas Aí Vem o Rodelin Bocado de negro aqui também Com trato Preparo Físico Opa Essa blusinha aqui do O Juventus faz 200 pães Então vamos lá Mandar o resto pro clube E já abri O próximo pack Que tem duas contas Pra abrir, né mano? Então pronto Vamos lá Dar aquela saída aqui Entrar de novo Aquela mandingazinha Vamos comprar fifa ponte Estamos comprando fifa ponte Galera O pessoal faz várias mandingas Várias mandingas Pra ver se consegue tirar alguma coisa Mas na real, pessoal Na real Eu acho que Tudo é válido, né? Pro tratado de fifa Tudo é válido Mas se for pra gente tirar alguma coisa Eu tenho essa mania Só quero abrir com o Ronaldo na capa Mas Pra tirar alguma coisa A gente vai tirar agora Pacote ouro rara Desceu o telão Quem é que vai vir pra nós aí? Ah, cê vê Nasceu o telão e desceu Vamos lá Manolas Manolas Não desceu o desigual Não Outra Alemanha lá Só com desculpa Só com desculpa Só com desculpa A liga da Alemanha Ah, rapaz Ainda vem um albion aqui, hein? De quebra Manola repetido Vamos botar pra vender Algumas corriginhas a mais aí Esses volantes pra MC aqui Vale R$2,500 Cada um Ah, tá que foi mais ou menos legal Então vamos partir aqui Pra próxima conta Essa conta foi a secundária Beleza? Então não se esqueça de Ler direitinho aí A descrição do vídeo Aí tem o nosso patrocinador aí Load Games Beleza? Solução pra sua diversão Procura aí o Facebook dele aí Da Load Games Você começa com o menino lá Ótimos preços Preços acessíveis, né? E tamo junto Load Games E PL Games Passaria que deu certo Salvamos E quiser ganhar o FIFA 18 Tá aí Vira e sub E concorra Com o FIFA 18, né? Passando aí na roda da pé Passa aí Pô logo como é que eu viro sub Só se inscrever no meu canal Na Twitch Já tá participando Cara, é 20 pessoas Você vai participar junto Com 20 pessoas Beleza? E essas 20 pessoas aí Quando bater A gente já sorteia aqui ao vivo Eu faço um vídeo aqui Sorteio A moda antiga mesmo E tal, entendeu? E só vamos, galera É bem fácil de ganhar Beleza? Não tem erro É só virar sub É quanto, falou Pra virar sub? Eu não sei Mas quer em média 15 reais Se não me engano Vai pegar um FIFA por 15 reais Beleza? Squad Battles Primeira conta Conta primária Também ficamos Elite 3 Duas vezes Elite 3, hein? Será que vai Ser nessa conta Que a gente vai dar aquela Mitadinha básica? Então tá aí Um pacote ouro raro Pacote ouro prêmio jogadores Um pacote ouro prêmio jumbo Mas pera, tá aqui Já viu o elenco lá Vamos voltar As moedinhas já caindo na conta Vamos lá pra nossa loja Abrir esses packs E ver se a gente mitou Ou não Beleza? Já vou abrir primeiro aqui O ouro prêmio jumbo Pra ver se vai descer o telão Desce ou não desce? Desce ou não desce? Acendeu Acendeu Desceu o telão Desceu o telão Lá vem Cartinha boa Manda a cartinha boa pra nós Quareca 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 É o pronto Os caras 83 Estão vendendo tudo Aproveitando aí Essas melhorias Icon Não sei até onde é que vai Essas melhorias Icon A gente tem que aproveitar De repente Dá pra fazer um dinheirinho ali A gente vai E faz Beleza? Dá o resto pro clube Já Abrir O próximo pack Eu vou abrir esse ouro raro? Não Eu vou abrir primeiro o ouro jumbo Ouro jumbo Ouro prêmio Não, ouro prêmio, né? Ouro prêmio de jogadores Apertei Desce telão de novo Desce Desce telão de novo Desce Acendeu Eu cantei e desceu Cantei e desceu O telão lá vem Mané 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 Beleza? Então tá aí Mais um aí Manézão aqui da massa Não sei nem quanto é que tá Mas eu vou botar pra vender também Eu quero é dinheiro Os carinhas repetidas também a gente vende E só vamos aqui já pro último pack Desse Dessa premiação do Squad Betts aí Que a gente jogou pra caramba essa semana Essa semana eu vou também vou estar jogando Lá na Cube TV, hein? Vamos estar jogando lá na Cube TV Então não perca Não perca Vai lá na Cube TV Pacote ouro raro Já apertei Apareceu telão de novo Ouro raro é pra descer telão Desce telão Não desceu telão Não foi lá essas coisas Vamos ver não Eu fechou viagem Galera Nada de expressão Apenas algumas moedas Que ajudam pra caramba aí A gente Esse bem pra MC aqui também tá caro Se eu não me engano Se tá pra atacante Acho que não é então Se tá atacante Pra segurar atacante Acho que é caro A parte de mim eu vou vender Silveiro Pereira Só vamos então É nóis Valeu Falou Fui Não se esqueçam de compartilhar o vídeo Curtir E comentar Beleza Qualquer dúvida Eu tô aqui embaixo Pra falar a respeito dos subs E da Cube TV Beleza Segue nóis lá, hein? Tchau